Agora eu estou aqui com amigos, então fica mais fácil, não tem a pressão externa para me fazer envergonhar. São planos, primeiro gravar o disco e depois difundi-lo, mostrá-lo. E seja lá como for, por onde for que vá com sabedoria, liberdade não tardia, quando se quer. Sigo mesmo o meio da maldade, eu sigo mesmo o meio da maldade. Sinto também que a gente tem de preservar a liberdade. Nem sempre tem, sinto de alguém, um toque de maldade. E seja lá como for, por onde for que vá com alegria, liberdade não tardia. E seja lá como for, por onde for que vá com sabedoria, liberdade não tardia, quando se quer. Eu sigo mesmo o meio da maldade. 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 Pronto, tá bom. Fechou, né? Aproveitar, então, vamos no 4h20, vamos tomar aquele banho de mar, banho de mar para lavar a alma. É isso? Dá para achar coisa boa daí. E aí